Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd React, eu sou o William, então já deixa aqui like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, só bora pra mais um vídeo galera, eu tô com essa cara batida, cara da derrota, 6 e 5 da manhã gravando react aqui, em pleno domingo pra vocês, então já deixa aqui like, compartilha, se inscreve galera, só bora aqui e apoia se você é novo aqui no canal, todo domingo react de borutinho, só bora, então episódio 234, aí o arco que tá tendo aí, de Kawaki junto com o time 7, nova formação lá no País da Nevo, então só bora, e roda a vinheta, voltando aí, só bora galera, põe a no react, 1, 2, 3 e play, e ver, toque, nossa mano, já começou como, seu filho está lá dentro, nossa seu filho está lá dentro, mano, Mano, precisou de mais ninjas além do Mizukage pra usar esses jutsu de água? Sério isso? Ou foi impressão minha? Porra, porque se o próprio Mizukage sozinho não conseguia apagar esse foguinho? Olha mano, o cara aqui ficou muito da hora dessa banana Caralho? Ok, isso táctica dela Nossa Caralho? Caralho Mano, impressão minha, essa prisão lembra o Pentágono Que é o formato ali É uma referência As histórias em quadrinhos Tem um formato pentagonal Não sei se você já assistiu o X-Men, tá ligado? A prisão de segurança máxima pra mutantes Pra pessoas super poderosas Caralho mano Quem pegou essa referência? Caralho, voltando Libertação do vilão Maralho 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 Paralho? Eu nem lembro do Kaki nessa hora Por que será? Para libertar alguém? Por que será? Para libertar alguém? O cara está literalmente lançando a água das mãos? É um jutsu diferente não é? Esse jutsu de jogado nas mãos, acho que eu não tinha visto ainda ele Desculpa pegar, ele tomou sono, mas bora lá É uma prisão aquática Nossa, que nostalgia, lembra muita época do Zabuza Tapa, o cara é brabo Nossa, quem é que é esse cara aí? Caralho, tá sangrando Rapaz, sabe quando você usa muito poder? Tem sempre essa saída de sangue do nariz, tá ligado? Que mostra que você tá no teu limite A habilidade sensorial, ah, ele consegue enxergar através da água, é isso? Ele consegue detectar as coisas Oh, diferentão Certeza Hum Hum Você vai ver a sarda não é desse tipo Tipo assim, que nem a Sakura que é uma exímia ninja médica Você pode ver, ela sempre entrega pros outros É um negócio dela mais ação mesmo Ela puxou mais do lado do pai do que da mãe Na questão de cuidar dos outros Da hora é isso Ah, ele vai tentar liberar esse cara, mano Mas tem sempre que quero ver Que isso é o caso É que você vai ver V Twitch Ah ui Toma Em Ui Vr 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 Come É o pai dele Não, tá muito parem mais Não é 70%? Caralho, vai usar ele Nossa Vai matar o cara Vai extrair toda a água do corpo do cara Matou O outro acho que foi devorado pelo peixe espada, tubarão, sei lá Caralho, ficou 5 anos daquele jeito Caralho, ficou 5 anos daquele jeito Vamos ver essa luta Caralho É quase uma espada viva Ficou que nem a espada do... Do... Nossa, mano Do Kisame Vai, buraco Peguei Ele absorve o Chaka, certeza Se é uma... Esse f... E aí Peraí Mais uma espada É agora E aí Desculpa É Mãe Peraí Os O O É A Mãe É Caralho, cara, é foda, hein? Ah, pô, mano, um garr que não tem água assim em volta, se for bem dizer, ele criou uma quantidade de água dessa, definitivamente não é um vilão qualquer. Não é um toberama da vida, mas porra, o cara é foda. Hum, é porque é um chakra diferenciado do Boruto, né? A gente vai trabalhar isso nessa obra, eles fazerem a questão das origens do Boruto, Tshakaze. Vai, Sarada, Mitsuki, Kalaki. Caralho, tá matando mesmo. Do nada, pff, cortou um garoto ali. Tapou. Tapou. Mano, lembra muito a Hinata quando usava essa bandaninha aqui, mano. Já pensou que ela descobri isso? E aí? 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 Mano, tem muitas questões políticas, mano. Bem mais complexos. E aí? E aí? E aí? Vai Mizukage, vai alguma coisa, mano, a linha de frente, tá ligado? O que você quer dizer? 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 No meio de tanto Shounin, tanto Shounin na aldeia da Nevoa, quem vai ser os protagonistas? Vai ser o Kagura e o time 7 que tem 3 Genin e um Shounin. Cansado. O que você quer dizer? Não! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Isso é o que você quer dizer. Mano, eu resolvi até o Bank, o time dele, caralho! Mano, tá tudo ligado, tá porra? Não! O Forasterius é o filho do Hokage. O Kakura pode ir junto, porque ele é... O Forasterius é o filho do Hokage. Mas nossa a espada mano, caralho mano, a espada chegou a foda Tira-me que andar Ah, nem fudendo que vai fazer isso Nem fudendo que vai levar a espada de cidadão Hum, vai botar metade a fé nesse cara Hum, vai botar metade a foda Hum, vai botar metade Hum, vai botar metade a fé nesse cara o cavio da folha vai apagar né filho, você ta em missão puta que pariu, olha o subordinado, caralhudo, olha a cara do boruto, vamos ver mano, é tipo o esquadrão suicida, no qualquer mínimo bagunça eles vai meter a facada nos outros, é tipo o esquadrão suicida, ta ligado, os vilão tudo reunido para diminuir a sentença deixa eu ver Cuidado fio, a sarada agora é poucas ideias, fichidorão no peito fio, se liga, seus espadachinzinhos É aquela saradazinha, agora tem armas letais na mão, literalmente Vou dar pro sétimo Hokage Mano, por essa? Mano, por que que eu sinto que vai dar merda na menor chance eles vai trair o time do Kagura, mano? Por que eu sinto isso, mano? Tá na cara, mano, cê é louco Ai, vamos esperar o melhor, né? Vai que, vai que eles... Se arrependemos, se arrependeram, mas vai que eles, sei lá, tão menos ágil um pouco, né? Fazer o que, né? Mano, eu quero muito ver esse episódio, eles vão encontrar o time 5, próximo episódio vai ter o time 5 Vai ter esses espadachins aí, antigos, lutando, mano, cê é louco Só mora, então, espero que vocês gostaram do vídeo, deixe aqui like, compartilhe, inscreve e ativa o sininho Muito obrigado por ter visto o react até aqui Rumo aos 13, depois 14, depois 15k, beleza? Fechou? E falou! Tchau!